As empresas que poluem o meio ambiente tem o dever de reparar os danos. Para o Superior Tribunal de Justiça, elas ainda são obrigadas a provar que não causaram estragos à natureza. Sansão, Dalila e Carlota foram rejeitados pela mãe no zoológico onde viviam. Pacato passou dois anos em uma jaula inadequada. Já Xuxo foi criado como cachorro por uma família baiana. Esses animais agora têm um novo lar. Vivem em harmonia num criadouro conservacionista do Distrito Federal. Áreas verdes, água fresca e muita comida. A carne que alimenta os felinos pode ser considerada uma espécie de indenização. O frigorífico fornecedor do alimento estava poluindo um córrego e teve de reparar a natureza pelo dano causado. O acordo com o frigorífico foi proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal como condição para suspender uma ação civil pública por dano ambiental. Além de doar a carne para os felinos durante dois anos, o frigorífico teve de elaborar um plano de recuperação de área degradada para despoluir o córrego que contaminou. Se eles não tivessem assinado esse termo, seria dada entrada com a ação civil pública. O ônus da prova necessariamente cabe ao poluidor pagador ou empreendedor que estaria em tese como possível poluidor causando danos ao meio ambiente. Então ele é que tem que provar que não está causando danos. É a chamada inversão do ônus da prova. Essa modificação no curso normal do processo foi reforçada por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça nos casos de dano ambiental. Para chegar a esse entendimento, os ministros da primeira turma aplicaram o princípio da precaução que garante ao meio ambiente o benefício da dúvida quando faltam provas científicas que relacionem uma determinada atividade a um dano causado à natureza. A decisão pode ser considerada uma mudança de paradigma, já que nas outras ações judiciais a obrigação de provar uma denúncia é de quem acusa. A aplicação dessa inversão vai ter que ser feita com muito cuidado pelo juiz. Acho que só pode caber quando houver indícios muito sólidos de que o acusado da prática do dano ambiental realmente o cometeu, como foi o caso concreto. Se é uma empresa que vai executar uma atividade potencialmente poluidora, constitucionalmente ela tem a obrigação de apresentar um estudo prévio de impacto ambiental e de ter uma licença ambiental para poder funcionar. Então ela tem que respeitar todo um processo de licenciamento ambiental antes de iniciar sua atividade. Conciliar crescimento econômico e proteção ao meio ambiente é um dos maiores desafios deste século. Extrair sem degradar o solo, produzir sem poluir as águas e o ar. As leis ambientais ajudam a estabelecer parâmetros de sustentabilidade. Na medida que essa questão ambiental foi evoluindo, ela criou uma necessidade que o país também fosse reconhecido lá fora como um órgão que respeita as leis ambientais, não só internamente, a própria justiça evoluiu e nos ajudou a colocar uma certa ordem, um certo controle sobre essas atividades que são usuários de recursos naturais. Para incentivar a atuação sustentável das indústrias, o Ministério do Meio Ambiente criou o chamado Protocolo Verde. Representantes de bancos públicos e privados se comprometeram a não financiar projetos prejudiciais à natureza. Proteger os rios, as matas e o ar é função de todos. A falta de cuidado com o meio ambiente é também um desrespeito à humanidade. Não podemos esquecer que o que determina o comportamento do planeta são as leis da natureza. Para falar mais sobre os danos causados ao meio ambiente, nós vamos conversar com o superintendente da Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal, Diógenes Mortari. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Estamos à disposição. Sr. Diógenes, a matéria que a gente mostrou agora há pouco falou sobre um frigorífico e ele não tinha licença ambiental para funcionar. Como fica nesse caso? Qualquer empreendimento, fábrica, indústria, para funcionar da parte ambiental precisa seguir os procedimentos de obtenção da licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E se fizer uso de recurso hídrico precisa da autógrafa. Em não obtendo isso daí ele não pode funcionar. Então estaria irregular, passível de ser notificado e fechado o seu estabelecimento. Ok. Nós fomos às ruas e temos perguntas de cidadãos para o senhor. Podemos ouvir a primeira? Podemos. Meu nome é Vôme, eu sou agente de vendas e eu gostaria de perguntar aí para vocês quanto tempo leva-se para recuperar um rio poluído. A recuperação é muito custosa e às vezes demora uns centenas de anos. Porque não só a água como o sedimento que está embaixo pode ser poluído, contaminado e ele passar a ser uma fonte que por muito tempo vai continuar fazendo essa alteração química ou biológica da água. Doutor Diógenes, como equilibrar a expansão urbana e o crescimento econômico com a não degradação ao meio ambiente? Nós temos visto que são dois poluentes maiores numa ocupação. É o lançamento do esgoto não tratado e a drenagem urbana. Isso, 80% das alterações tem ocorrido em função dessas duas cargas. Essa drenagem urbana, explicando melhor, seria? Serão aquelas que quando chove a água que corre pela rua, ela vai limpar o que está na rua e aí tem a função do cidadão que hoje, vamos dizer assim, está muito mal educado na questão do lixo. Então tudo isso é carregado e é levado para os córregos e aí mais poluição. Temos outra pergunta. Meu nome é André, sou técnico de áudio e eu gostaria de saber se meu vizinho jogar lixo no rio ou no lago, o que eu posso fazer? Passa a ser pessoal de cada um essa responsabilidade. Então tem que conversar com o vizinho, tem que procurar os órgãos responsáveis, primeiro para uma mudança, para uma questão educativa. Mas também existem as penalidades que podem ser aplicadas, tanto administrativa quanto em termos de justiça. O STJ transfere a responsabilidade da empresa que polui de provar que ela não causou um dano ao meio ambiente. Como o senhor vê esse tipo de decisão? Eu acredito que foi uma decisão extremamente acertada. A pessoa que tem o controle do processo conhece ele profundamente. Então ele tem todo o poder de acompanhar aquilo que ele tem na indústria dele durante 24 horas. Diferente de outros que só veem algum resultado coisa de meia hora. Então ele tem todos os elementos técnicos e administrativos para poder explicar e verificar. Então cabe a ele realmente explicar e justificar o que ocorreu. Ok. Nós temos mais perguntas. Meu nome é Lídia Carla, sou estudante. Eu queria saber o que é aquecimento global. Aquecimento global são essas alterações que estão ocorrendo em função da poluição, vamos dizer assim, que está ocorrendo. E que há diminuições nas camadas mais altas, a camada de ozono. Então os raios solares penetram com mais intensidade e causam alterações no sistema como um todo. Derretimento das geleiras e aí todo um sistema está sendo alterado. Com isso reflete aqui no Brasil nas questões dos nossos períodos de chuva e dos nossos períodos de seca. Temos mais perguntas. Meu nome é Rodrigo Castro, sou motorista. Eu gostaria de saber se uma indústria contaminar o solo de onde está construída, a poluição pode chegar até os rios próximos? Inicialmente a contaminação do solo reflete nas águas subterrâneas. E aí a contaminação é pior ainda porque recuperar tanto o solo como a parte de águas subterrâneas é muito custoso e muito difícil. O próprio solo, assim como a água, tem um poder também de depuração disso daí. Então a água subterrânea naturalmente vai chegar ao rio e sustentar as nascentes do rio. Provavelmente ela chega já quase que descontaminada pelo processo que ela passa. Mas o problema é a contaminação não do rio, mas do lençol subterrâneo. Superintendente, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui no STJ Cidadão. Espero ter contribuído um pouco com as questões. Com certeza. Muito obrigada.